Os leopardos invadem o templo e bebem até a última gota dos cântaros sacrificiais. Isso é repetido de novo e de novo. Finalmente é possível prever isso e isso se converte em parte da cerimônia. Franz Kafka. Reflexões. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Gótico Americano. Abertura 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 Polícia, departamento do xerife Estrada para o Fundado Nº 3, terras não incorporadas ao noreste do município de Covenant, com dados cérebros PA. 16 a 17, 19 de outubro de 2011. A seguinte história é baseada em fatos reais. A CIDADE NO BRASIL Kenny. Ei, cara, vamos lá. Que porra é essa? Houve um acidente, você lembra? Não, é quando eu tenho. Acabou de acontecer. Eu acho que apaguei o momento. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Fica pra baixo. Corre, Nick. Se a gente for embora, tem que ir agora. Espera um pouco. O que você acha que está fazendo? Está escutando essas pessoas? A polícia vai chegar a qualquer momento. É por isso que estaremos lá. Qualquer tipo de caça ou invasão é extremamente proibido. Tem uma casa em algum lugar à frente. É uma chance remota. O diabo que é. Essa é a chance, cara. Aquela com a qual nós sonhamos. Cara, eu só tenho dois anos. Sim. Bem, eu não tenho. Muito bem. Vamos. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ei, eu posso levar pessoas ao hospital. Estão todos mortos. 17 e 5. Está vendo o que eu vejo? Vamos lá. Estavas lá ao pegar em meu Jesus. Ao pegar em meu Jesus. Estavas lá ao pegar em meu Jesus. Estava lá ao pegar em meu Jesus. Parece que encontramos um alicate de corte, amigo. Vamos tirar essa coisa então. Oh, não vai. Não vai. Troca! Está brincando comigo? ria chaves você é um idiota eu não sei mas aposto que sei quem sabe quem mora lá coloque isso e fale para entrar naquela casa você tem um rosto de bebês pode vender qualquer coisa eu não posso negócio é o seguinte se nos tira dessa cada um segue seu caminho não precisará mais me ver novamente você pode voltar para o transporte de prisioneiros dizer que a idéia de fugir não foi sua isso deve valer alguma coisa é tá bom o que temos aqui o motorista seis condenados todos os mortos deveriam ser oito está dizendo que o manifesto tem oito condenados é o que diz aqui senhor dois sumiram sim é o que parece caramba guarda aí você conhece muito bem essa parte do condado o que é dois condenados desaparecidos preciso que vá de porta em porta e divulgue a notícia começa no raios de cinco quilômetros tudo bem talvez tenhamos alguma sorte 17 17 o que ela tá fazendo ela disse para eu esperar viu tem alguém aqui já está ouvindo eu acho que ela tá falando com alguém no porão posso te ajudar senhor eu espero que sim eu preciso de ajuda senhora acontecer alguma coisa eu ficaria grato se abrisse a porta eu preciso entrar então pode me dizer do que se trata isso diga ela que houve um acidente de você quer que eu ligue para alguém quer que eu chame o xerife deu eu posso pelo amor de deus um copo d'água por favor eu tô machucado preciso entrar se puder me abrir eu explico tudo a você e esperou não vai 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 desculpa por incomodado dessa forma mas tamo uma situação pouco Complicada e receio que tenhamos que depender na bondade de estranhos agora. Está tudo bem, Sarah. Ele disse que precisava de ajuda. E ele precisa. Viemos aqui apenas para uma coisa e isso é ajuda. Agora, encontramos essa pequena ferramenta agrícola útil em sua oficina lá fora. Mas parece que alguém colocou uma ridícula trava de segurança para crianças. Está acompanhando? Ele está falando sobre o cadeado. Isso mesmo. Essas alças estão trancadas com o cadeado, sabe Deus por quê? Esse é o meu casaco. E será sua bunda se não fizer o que eu disser. Agora é simples. Precisamos da chave para destravar esses alicates de corte para que possamos remover as correntes. Depois vocês podem voltar para suas vidas. Está me ouvindo? Consegui chamar sua atenção, Caipira? Esse tipo de comportamento não é necessário. Você está na casa de alguém. Sabemos onde estamos. Olha, podem ver a urgência da nossa situação. Eu vejo que vocês são cobras. É só isso que eu vejo. Calma, querida. Parece que pegamos os mais brilhentos. Agora, não temos o luxo de brincar por aqui. O próximo vem direto para baixo na cabeça de Laura Engelwilder. Agora vou te perguntar uma última vez. Cadê a chave? Está na oficina. Da onde vocês demônios vieram. Na gaveta da escrivaninha. Gaveta da escrivaninha. Se quiser dar uma olhada lá. Tudo bem. Parece que estamos chegando a algum lugar. Como está o nó, escoteiro? Eu te disse que isso não é necessário. Ela ficará quieta. É melhor prevenir do que remediar. Parece um ótimo lema. É isso que você diz para todos na sua prisão? Não mais. Sabe de uma coisa? Porque eu não estou mais na prisão. Vamos pegar a chave. Sim. Tudo bem. Você lidera o caminho. E você? Espera aqui mesmo. Onde está o seu carro? Ei. Ele perguntou onde está o seu carro. Eu não tenho um. Não menta para mim. O último carro que eu tive foi em 2004. Não somos do tipo que gosta de carros. Não é do tipo que gosta de carros. Não sai muito. É, mais ou menos como vocês, eu acho. Parece que não haverá uma fuga rápida aqui. É o problema de cada vez, tá? Aí está. Tudo bem. Conseguiram o que queriam. Que tal nos deixar em paz agora, hein? Nos deixa em paz, ele disse. Se você tivesse um conjunto de rodas, esse seria um desejo muito mais difícil de realizar. O que acha dessas tornozeleiras? Eu não acho nada, especialmente. Mas finalmente separados. Isso já é bom para mim, Nick. Como quiser. Mas pense nisso. Você pode ter um par de calças sobre essa coisa no seu tornozelo. Mas se em algum momento um policial achar que você parece com esse fugitivo que eles estão rastreando, você quer correr o risco que eles puxem sua perna da calça? Tem alguma ideia sobre essas travas? Bom, tem a furadeira. Você vai precisar disso. Você opera ela. Fique de olho nesse babaca. Central, me escuta. Nós escutamos você, unidade 4. Câmbio. Vou dar uma olhada na casa dos Milner. Câmbio. Endereço para isso? Aquele lugar nem tem endereço. É uma casa de fazenda além de Ross Woods. No mapa do município, é apenas os Milners. Entendido. Ok, fica parado. Certo, vai até lá. Fique de parado. Fique de parado. Fique de parado. Fique, fique aí dentro. Alguém está chegando. Vou sacar a mão de uma costa, pelo menos que idiota. Acabou. Ele atende. Nós só mantemos aqui. Olhe para ele. Está tudo cheio de sangue. Não. Tem que ser ela. Agora, em alguns segundos, alguém estará chegando pela porta. Seu trabalho é se livrar deles. Não importa como, contanto que acreditem. Ah, Jesus. É porra da polícia. Eu disse nem... Cala a boca. Não dou a mínima para quem é. E nem pense em se entregar. Não enquanto eu estiver por perto. Agora, as mesmas regras se aplicam. Se eles não vêm aqui, eles não nos vêm. Eles não saberão que existimos. Você entende como isso funciona? É, eu entendo. É, é melhor que sim. Qualquer tentativa de sinalizar um movimento errado, um olhar, uma batida do dedo do pé. Sabe o que acontece? Bill. Bill o quê? Ele morre. Bill morre. Vou quebrar porra do pescoço dele. Estou assistindo. Eu preciso de um treco desse. É uma coisa difícil de fazer, sabe? Quebrar o pescoço de alguém. Você não faz ideia do que eu fiz na prisão. Essa é a casa dos Milner, certo? Oi? Você está procurando o Bill? Qualquer um, na verdade. Bom, o Bill não está aqui no momento, mas eu posso te ajudar. Não é um problema. Bill sabe que eu cuido literalmente de tudo que aparece mesmo. Ok. Isso é ótimo. Se importa se eu entrar... Olha, até seria legal. Mas eu estou com um resfriado horrível. Talvez seja gripe. Eu sou forte. Seu funeral, como costumam dizer. No final dessa tarde, uma dupla de prisioneiros fugiram na barra de transporte. Não muito longe daqui. Meu Deus do céu. Não tente se preocupar. Esses dois não são criminosos e violentos. Mas dadas as circunstâncias, não há como prever seu comportamento. Entendi. Eles estão ocorrentados. Eles podem estar machucados. E eles estão procurando... Abrigo. Certo. E provavelmente o transporte. E o pior que aqui a gente só tem um trator, né? Não a velocidade. É bem provável que viessem para cá buscando um carro para roubar. E uma ferramenta para remover as correntes. Sua esposa está me testando. É melhor você torcer para que isso funcione. Você deixou isso perfeitamente claro. Se eles não encontraram um carro, provavelmente partiram a pé durante a noite. Você tem um telefone que funciona? Sim, a gente tem. E temos armas também. Essas provavelmente não serão necessárias. Como eu disse, não há nenhuma indicação real que esses dois recorreriam à violência. O que precisa fazer é trancar tudo. Manter as luzes acesas à noite. E ligar para o 911 se você ver alguém suspeito em casa. Sim, senhora. Faremos isso. Deixa eu ligar isso aqui para você. Está ficando escuro. Isso é sangue? Provavelmente. Sim. Bem, se você conhece o Bill, sabe que ele gosta de frango fresco, né? Ele pega eles ainda vivos lá na feira. Eu faço tudo, menos matar. Isso eu não consigo. Não dá, meu estômago não serve. Ele torce seus pescoços no celeiro. Depois eu cuido do resto. Aqui, ó. Dá uma olhada. Provavelmente foi daí que veio o sangue, entendeu? Ok, senhora. Diga ao Bill. Para aproveitar o frango. Pode deixar. E mantenha a porta fechada. Sim, senhora. Obrigada. Você mata galinhas indefesas? Sorte sua, hein. Ela não ia deixar passar aquele sangue ali. E agora? Vocês deixam a gente em paz e saem daqui? Estamos pensando. Você não fala mais por mim. Você sempre segue as ordens dele? Você parece um homem que foi arrastado para isso. Cala a boca! Você parece ser alguém que poderia se entregar, por exemplo. Temos que trocar essas roupas. As minhas não vão caber em você. Só me dê um minuto para pensar. Eu não sei se você tem um minuto. Não é. Você quer me testar? Isso é besteira, Gui. De jeito nenhum há uma arma carregada na lareira deles. Bom, o que você está dizendo faz todo o sentido. Presumindo que não estávamos esperando. Estou certo? Talvez seja a hora de considerar a ideia de que estamos aqui esperando por vocês o tempo todo. Vá pegá-lo, querida. Ei! Ei, vamos lá! Ei, seu desgraçado! Você é meu! Você gosta de tinta vermelha? Você é meu! Ei, vamos lá! Saia daí! Vem pro papai! Vem pro papai! Eu te disse que estávamos te esperando. Gui! Ah! 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 Onde diabos pensa que está indo? Gui! Está me ouvindo? Me encontre onde caímos na floresta. Você consegue chegar lá? Não, não. O que é isso? Maldito timer Que merda Me ajude Quem te ama? Me ajuda a sair daqui Eles são loucos pra caralho Você Você tá com eles? Com eles? Você tá louca, porra Eles te pegaram? Mas você escapou? Você escapou deles? Quem? Os fazendeiros? Eu não sabia que isso era possível Eu não sabia que alguém poderia fazer Porque eles não seguraram você Acredite em mim, não foi por falta de tentar É, quantas outras pessoas eles prenderam aqui? Qual o seu nome? É, Nick Nick Você tem o poder, você pode me libertar O poder? É uma merda Nem sei se consigo me tirar dessa situação Me escuta, me escuta Você tem que me levar com você Você tem que me levar com você Eles guardam as chaves aqui? O marido Ele as carrega consigo Isso não é uma boa notícia pra você Não me deixe! Lei da selva, garota Ah, merda A porta é atrás de você Leva à cozinha Eu sei disso Eu não quero ir pra cozinha Eu quero dar fora dessa casa Peguei chaves É o bolso esquerdo traseiro É isso aí, abre a porta Abre a porta Eu, eu gostaria Sério, eu gostaria mesmo Por favor Sinto muito, mas não posso Você é tão ruim quanto eles Você vai me atrasar Eu já tenho outra pessoa com quem me preocupar Quem quer que seja Se já não estiverem mortos Eu garanto que vão desejar estar Eu guiaria ajuda de volta Quando eu sair dessa Tudo bem? Eu não posso deixar de me perguntar Como o homem que está fugindo da lei Vai me ajudar Desculpe, docinho É o melhor que eu posso te oferecer Você e seu amigo merecem o que está vindo pra vocês Vocês merecem o que está vindo pra vocês Ninguém me chama de docinho O que está vindo para vocês? O que está a desculpa com essa pessoa? Ah! Não. Esse tipo de comportamento não é necessário. Você está na casa de alguém. Essa é a casa dos Milner, certo? Provavelmente está procurando, viu? Qualquer um, na verdade. Você não vai escapar. Tá sem munição? Eu vou te pegar, sua vadia. Já faz de uma vez. Ah, não. Você não vai escapar tão fácil. Talvez você queira pensar duas vezes sobre o que está planejando fazer. Por que isso? Tudo isso foi um mal entendido? Eu duvido disso. Vira aí. Se chegar mais perto, eu tiro a cabeça do seu amigo fora. Ele não é meu amigo. Apenas um idiota ao qual eu estava acorrentado. Se você quiser matá-lo por qualquer motivo, vá em frente. Mas não há razão pra isso. Veja. O Gui e eu... Avaliamos mal a situação. Eu diria que sim. E se estiver tudo bem pra você... Pedirmos desculpas por incomodar a senhora e o seu marido. E seguiremos nosso caminho. Mas pra gente aqui não está nada bem. De forma nenhuma. Tudo bem. Tudo bem, Sarah. É... É Sarah, não é? Tá vendo? Eu tenho todas as cartas aqui. Não seria típico de você acreditar nisso. Deixei seu marido no porão com aquela garota. Sabe, a garota que está na gaiola. É isso mesmo. Eu sei tudo sobre ela. Veja, ela está com a faca do seu marido. Aquela que fez isso. Eu juro que ela é afiada. E se eu... E meu companheiro do céu idiota... Nós estivermos lá embaixo em 5 minutos... Sabe o que ela vai fazer? Cortar a garganta dele. Isso doeu de verdade. Então o que eu sugiro que você faça... É você deixar ele ir e eu falarei para ela parar. Então nós dois estaremos fora da sua vida como se nunca tivéssemos estado aqui. Quem parar? Não brinque comigo. Eu não estou brincando. Essa garota... Que você está dizendo que mantém meu marido refém? Sabe exatamente de quem eu estou falando. Sim, eu sei. Mas eu me pergunto se você sabe. Ouça, vadia. A única coisa que você precisa se concentrar... É que ela vai espetar seu amado Bill como um porco de páscoa. Ela vai, é. Qual é o nome dela? O quê? Você colocou um plano em ação. Você fez um acordo com alguém que acabou de conhecer para matar um homem. Tenho certeza que você sabe o nome dela, pelo menos. Quatro minutos. Mas você não sabe o nome dela, certo? Eu não sei a história da vida dela, mas sei a do seu marido. E é uma história curta. Meu marido, Bill. Você sabe o nome dele? De alguma forma você ouviu isso? Você tem três minutos. Para mim isso não faz sentido. Você disse que meu marido está em perigo, mas eu não acredito nisso. Então acho que você vai se arrepender. Um de nós vai mesmo. Olá, Nick. Nick. Eu te disse para largar sua arma? Pegue-a. Ele falou que a Katrina ia esfaquear você. Ele disse? Eu duvido disso, querida. Eu também. É, não era um cenário muito plausível. Sabe que ele nem sequer sabe o nome dela? Isso é bem rude. Três pessoas com tanto em comum deveriam ser apresentadas, não acha, querida? Sem dúvida. Muito bem. Qual é a jogada aqui? Acreditem ou não, só queremos dar o fora. Não mesmo. Você que começou isso, Nick. E eu juro por Deus. Você vai terminar. Não se preocupe. As coisas por aqui estão prestes a ficar realmente interessantes. A garota do porão. Você já sabe o nome dela? Bom, você acabou de dizer a ele o nome dela, querida. Então acho que ele já sabe agora. Espero que sim. Katrina. Muito bom. Nosso Nick aprende rápido. E você? Katrina. Estamos progredindo. Mas você não viu ela. Você é um homem do segundo andar, não é? Não chegou ao porão ainda, né? É. Eu não tenho nenhuma ideia do que porra vocês estão falando. Nick, por que você não explica ao seu amigo quem é Katrina? Como ela é? Eu não sei. Eu não sei. Ela é uma garota jovem. Sim. Uma jovem garota. Uma jovem garota muito bonita, não acha? Eu não sei. Desejável. Era um porão escuro. Ela é comível, Nick. O que? Você ouviu muito bem. Eu não sei. Eu acho que ela é muito comível. Eu também. Veja, nós estamos em acordo. Nós vamos prosseguir daqui. Com o que mesmo? Aqui chamamos carinhosamente de... O Torneio. Tenho a impressão de que você não está muito tempo aqui. Vocês dois vão brigar. O vencedor... Ganha a Katrina. E pode ficar com ela. Em mais de um sentido, se é que vocês me entendem. E quanto ao segundo lugar... Não há nenhum segundo lugar, Nick. Essa é uma luta até a morte. Quem vencer, vai ser liberado. Quem vencer, pega aquele pedacinho saboroso na gaiola, Nick. E o outro... O outro... Eu receio... Já provou todas as bucetas que poderia provar. Eu pensei que a última refeição fosse para os condenados. Por que estão fazendo isso? Você precisa perguntar? Meu garotinho... Acho que você já sabe. Somos loucos. 14h30. Ha, ha, ha. Ha, ha. Hmmm... Dezenove e trinta e três. Seu presente está à espera Pra devastar como quiser Os despojos ficam para o vencedor Portanto, que vença o filho da puta mais durão Vamos lá Chega fora Ouça, não podemos dar a eles o que eles querem Essas pessoas são loucas pra caramba, cara Para de falar Gui, não seja estúpido Eu só tenho que chutar a parte de trás do seu tornozelo e tudo isso acaba E tudo que preciso fazer é chegar ao lado esquerdo Eles trancam as pessoas no porão Eles não vão deixar nenhum de nós ir embora Não podemos dar isso a eles Eles deram a regra, Nick Eu tenho uma vida Eu tenho uma família Eles são loucos pra caramba, cara Isso não é uma dança Cala a boca Não me obriga a matar Não me obriga a matar você Para com isso Para com isso, cara Cara, para com isso Para Chega aqui Chega aqui Eles foram Se foram Que diabos esses psicopatas estão tramando? Você estava sozinho com ele Como é que eu vou saber que não fez um acordo? Você estava sozinho com ela Como eu sei que você não fez? Jesus A gente estava num acidente há algumas horas Como que essa merda se transformou nesse pesadelo? Cara, eu não sei Ouça Só temos um ao outro pra confiar aqui E é isso Não sei o que eles estão tramando Mas não vão ficar pra saber Então o que fazemos? Tentar não se voltar um contra o outro E proceder com cautela Vem cá Vem cá Faz sentido tentar voltar para a estrada através da floresta? Talvez Pode ter algum tipo de armadilha Sim, sim, provavelmente Essas pessoas são completamente malucas Eles não vão nos deixar em paz Por que eles fazem uma coisa dessa? Quer dizer É só um casal Eles parecem que podem ser os pais de alguém Não sei quanto aos seus Mas os meus pais não eram insanos Você viu o que eles estão fazendo com aquela garota no porão? Katrina Estão tratando ela como um animal É um massacre da Serra Elétrica de primeira lá embaixo A gente tem que resgatá-la O quê? Katrina Nick, se deixamos ela aqui Isso nos faz monstros, cara Não fizemos nada com ela Mas a gente sabe E daí? Conhecimento é tudo Não se pode esquecer Se deixamos ela Seremos assombrados Isso não é nossa culpa Precisamos ficar em campo aberto Se quisermos sobreviver Voltar naquela câmara de horrores É suicídio Vamos sair E eles podem estar voltando a qualquer momento Olha, eu mesmo faria isso Se pudesse Mas tem que ser nós dois Para desmontar aquilo Eu tenho as chaves Da gaiola? Sim Então por que ia deixá-la aqui? Essa não é a nossa luta, cara Me dá isso aqui Não Eu cuido disso É perigoso Merda, você acha que eu não sei disso? Você pintou a imagem dessa mulher Dessa vítima? Nem que eu preciso fazer alguma coisa Como é que eu vou viver comigo mesmo? Tudo bem Tudo bem Eu farei isso Vou voltar a buscá-la Não precisa Aparentemente eu preciso Tenho muito mais chance de fazer isso do que você Você está mancando Enfim Você não vai conseguir me acompanhar na floresta Você precisa correr primeiro Tem certeza? Não Desde que a fuga da prisão Deu errado Salvar a vida dessa garota Pode ser bem visto nos tribunais Afinal você é um otimista Algo do gênero Pode seguir essa cerca Até onde ela termina? Perto de onde caímos? Sim É, acho que sim Ok Fica na metade do caminho Entre a estrada e aqui É lá que nos encontraremos Vou levar a garota junto Katrina Sim, sim, Katrina Ok Boa sorte Eu não preciso disso Amigo Você deve saber que não tem intenção de voltar para aquela garota Tudo bem, Nick Vamos encontrar um lugar para nos escondermos 20 e 21 O que é a garota? Tudo bem? O que é o lugar para nos escondermos? O que é que é o lugar para nos escondermos? O que é o lugar para nos escondermos? Ah, veja só. Puta merda. Achamos o seu torneio muito chato. Como vocês me encontraram? Isso realmente importa, Nick. Vocês estavam assistindo o tempo todo? Verifique seu chaveiro. Ok. Vão em frente, me matem. Ah, temos algo muito melhor planejado pra você, Nick. Matar é fácil. Aterrorizar, por outro lado, requer um pouco mais de delicadeza. Vocês realmente acham que vão me aterrorizar mais do que já fizeram? Ah, sabemos que vamos. A gente espera que você sinta o pavor lá no fundo. Bem no fundo, o mais profundo possível. Essa é sua dívida com a gente, Nick. E agora é a hora de pagar a conta. Vejo que vocês são muito bons em fazer as pessoas pagarem. E o que Catherine fez com vocês? O nome dela é Catherine. Achei que depois de tudo isso, você já saberia. Levanta. Entra no balde. A gente ficou muito desapontado que você ia simplesmente abandonar ela. Sabe, as pessoas se vistem o hábito de se apresentar. Vocês acham que sou eu quem a está maltratando? É preciso ter muita coragem pra dizer isso. Talvez você devia falar isso na cara dela. Vocês maníacos a colocaram na gaiola, não eu. Sabe, é dolorosamente claro que não vamos conseguir uma confissão sua. Mas você é culpado. Enche ela. Você é um sádico. Um estuprador. Você é uma escória. E agora, finalmente, você vai saber a exata sensação de impotência que você injetou em outras pessoas. Você foi considerado culpado de transgressões de carne e espírito. E a penalidade é a perda da sua vida. Não haverá nenhum recurso. A justiça será feita rápida. Você já está sentindo o terror, garoto? Nós o transformaremos em uma bomba caseira. Nada sofisticado, apenas a boa e velha gasolina de alta octanagem. Preso ao seu corpo, está um fusível de dois metros e meio com uma taxa de queima de cerca de trinta centímetros a cada trinta segundos. Agora, uma vez aceso, isso te dá... O que, querida? Duzentos segundos? São cerca de três minutos, mais ou menos. Para que você sinta o mesmo terror que fez outros sentirem. O que, querida, você encontra seu amigo e ele possa te liberar a tempo. Papai, essa é uma grande floresta aí fora. Quem é? Nig? Fica longe! Fiquem longe, seus malucos idiotas. Ah, merda, Nick. Merda. Escuta aqui. Você vai ficar bem, cara. Estou coberto de gasolina. Estou coberto de gasolina. Acha que eles te queimariam? Não, de jeito nenhum. É isso que eles querem que você pense. É isso que é nossa cabeça, cara. Você sabe qual é o cheiro de gasolina? Nick, você está só molhado. É só água, cara. Você está molhado. É só isso. É só isso. Vamos tentar cauterizar a ferida e parar o sangramento. Provavelmente vai querer isso de volta. Você é pesado. Vou precisar de ajuda para te levar de volta. Eu vou buscar a garota. Não, não vá atrás da garota. Eu não sei. Ela está em condições de ajudar. Não podemos deixar a Katrina lá. E também não dá para deixar você aqui. Não se preocupe, cara. Eu voto para você. Vinte e três e duas. Vinte e três e duas. Vinte e três. Vinte e três e quatro. Você é o outro? Estou aqui para te ajudar. Conheci seu amigo. Nick, não é? É. Vou dizer que ele não foi de grande ajuda. A gente é diferente. Nossas filosofias também. Então ele não te mandou de volta por mim? Ele não está em posição para ajudar. Na verdade, ele precisa de nós. A situação deu uma reviravolta. Eu não acredito que isso está realmente acontecendo. Não posso falar sobre o que aconteceu. Nós dois passamos por isso. Sim. Mas não foi só uma noite para mim. Bem, foi apenas uma noite para mim também. Achei que estava aqui por um tempo. O quê? Nessa casa? Não. Não muito tempo. Bem, por mais longo que tenha sido, não sei como sobreviveu. Você não quer saber o meu nome? Não precisa ser uma situação anônima. Os malucos disseram seu nome. Os malucos? É assim que os chama? Tem um nome diferente para eles. De qualquer forma, essa não é uma introdução adequada. Pessoas de bom gosto devem se apresentar. Foi o que me ensinaram. Eu sou Katrina. Sou a donzela em perigo. Eu sou o Gui, o seu cavaleiro de macacão azul da prisão. Eu amaria ter tido um cavaleiro montado em um cavalo para me resgatar uma certa vez. De uma pior do que essa? Nessa, é difícil de acreditar. Ah, não. Foi muito, muito pior. Eu estava cuidando da minha vida. Os dois me tiraram da rua. Me estupraram. Me estupraram muito. Isso continua e continua. Eu estou falando por horas. Eles fizeram tudo o que puder imaginar comigo. Qualquer degradação. Qualquer lugar que você possa imaginar em penetrar em qualquer coisa. A humilhação, a dor ou o medo foi como uma onda gigantesca, como se estivesse se afogando em pura agonia líquida. É claro. Isso... Isso é terrível. Você sabe como é. O fato é que... Fiquei pensando o que tinha acabado. Eles terminaram, quero dizer. Terminariam. E me deixariam em paz. Tudo ficaria quieto e eu pensei... Eu fosse embora. Eu estou segura. Mas então... Assim que cheguei à porta... Me arrastariam de volta. E tudo começa de novo. Eu sinto muito. Não acredito que os fazendeiros te estupraram. Não, não eles, bobo. Foram outras duas pessoas. Eu sempre jurava que se pudesse encontrá-los... Eu os trataria exatamente como me trataram. Eu os levaria perto assim da morte. Eu os deixaria pensar... Que sobreviveram. E assim que eles pensarem... Que tudo havia acabado. Que estavam seguros. Que estavam seguros. Eu os arrastaria de volta para o inferno. De novo e de novo. Os fazendeiros. Eles que fizeram isso com você. Não, não foram eles. Eu te disse. Como poderiam? Eles são meus pais. São as pessoas que eu vi torturando você... Me torturando? Eles nunca fizeram nada disso. Eu te encontrei numa maldita caiola num porão. Estavam tentando me ajudar. Eu quero te ajudar com o quê? Prazer em revê-lo, Nick. Eles acabaram de trocar minha marca. Entendi. Entendi. Katrina, temos algumas novidades Isso não vai te deixar feliz, querida A liberdade condicional foi negada de novo, papai Você disse que assim que um deles saísse Estão mortos, querida Não Isso não é possível Houve um incêndio na prisão Você disse que teríamos justiça quando eles saíssem Mais três anos, você disse, no máximo Qualquer coisa é por você, boneca Mas isso estava fora de alcance Atos de Deus Vamos lá, querida, vamos Eles estão mortos Sério, o que poderia ser uma punição pior? Posso pensar em muita coisa pior Você nunca ouviu falar de um destino pior do que a morte? Você prometeu que eles receberiam o que merecem O que você quer que façamos a respeito? Eu vou pensar em algo São eles Esses dois Tem certeza, querida Tem certeza absoluta dessa vez? Sim Ok, vamos lá Tem certeza, querida Tem certeza, querida Ele pode falar? Não, na verdade não. Precisamos levá-lo até um carro. Isso é uma pena. Eu realmente queria um pedido de desculpas de vocês dois. O quê? Parece que é tarde demais para o seu amigo aqui, então... Acho que você deve se desculpar comigo. Aqui e agora. Por vocês dois. Preciso que se desculpe pelo que fez comigo. Você acha que eu... Eu sei que você me estuprou. Olha, você pegou os caras errados. Eu não sou um agressor sexual. Olha pra mim, sabe o que me levou à prisão? Cheques falsificados. Maldito estuprador. Pequenos pedaços de papel, Monsenor. Devertido. Eu sou um cara de fraudes e não dessa merda aí que está falando. Nick é dono de uma oficina de desmanche. Não é nosso tipo pegar mulheres sem... Mas você fez... Sei exatamente o que você fez. Todo mundo sabe. Olha, eu vou dizer isso só mais uma vez. Você precisa ouvir. O Nick rouba carros para viver. Eu passo cheque em supermercado. E nunca tocamos sem você. Não mais não vai. Peço desculpas por ter me estuprado. Ok. Tudo bem. Eu vou dizer o que quer ouvir. Me desculpe. Está bem. Nós sentimos muito. Me dê isso. Eu não te perdoo. Olhando para eles agora, mãe. Começa a sentir como se talvez esses também não sejam os corretos. Está tudo bem, querida. Vamos pegar os corretos da próxima vez. Ouça o seu pai, querida. Ele não te deixará na mão. Você conhece alguém da sua família que precisa prestar atenção em seu pulso ou sua pressão arterial? É muito, 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 muito importante de se fazer. Temos novamente um sangue. O próximo episódio emocionante. Sarah e Bill Milner estavam planejando sua festa de colheita há vários meses. Era um evento anual que muitos em nossa comunidade estavam ansiosos em comparecer. Em vez disso, este ano, amigos e familiares estarão chegando na casa dos Milner para os serviços funerários. Boa tarde, eu sou Devon Scott e você está assistindo ao canal 7, novidades das testemunhas. O único com cobertura local de 13 estados. Nossa principal notícia desta tarde é a contínua caça aos dois condenados que escaparam no município de Covenant, sobre o qual falamos na transmissão das 11 horas da noite passada. Ainda está em andamento. Mas enquanto os detentos da Correcional do Condado de Cérebros, Nick Carson e Guy Fiske, permanecem em liberdade, a busca por esses homens levou as autoridades a uma descoberta que aumenta a busca para levá-los à justiça. Esta manhã, os corpos do casal de aposentados local foram encontrados em sua propriedade, embrulhados em uma lona com suas gargantas cortadas. Aparentemente, o trabalho de Carson e Fiske, cada vez mais desesperados, se tornou uma reviravolta terrível na caçada. O que forçou a polícia a atualizar os estados dos condenados. Eles agora são considerados armados e altamente perigosos. Se você ver, qualquer um desses homens não se aproxime e ligue imediatamente para a emergência. No momento, a polícia está à procura do Mercury Millen Branco 2009 dos Milner, que eles acreditam que os condenados usaram para escapar. Com mais de 12 horas de intervalo entre o acidente com o transporte da prisão e a descoberta dos corpos dos Milners, os condenados podem estar a várias centenas de quilômetros de distância. Para saber mais sobre essa história angustiante, vamos falar com o repórter sênior A.J. Klein, no local do município Covenant. A.J., o que pode nos dizer agora? Obrigado, Devil. Viver em um ambiente tão tranquilo e idílico, você nunca espera que esse tipo de tragédia aconteça. Mas infelizmente foi o que aconteceu, inclusive ontem. Agora acredito que vamos te mostrar algumas fotos. O que alguns de vocês podem achar perturbador, mas as pessoas com quem estou falando no departamento de polícia... É hora de rockdown com os Milners. O que vocês podem achar? O que vocês podem achar? Em memória de Caroline Black O que vocês podem achar? Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Gótico americano. Se inscreva. 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 Se inscreva.